O deputado Capitão Wagner repercuta aqui o que o senhor falou na tribuna na manhã desta quarta-feira na Assembleia Legislativa. Recebemos hoje informação de que a Associação dos Tapioqueiros e Mersejana reclamam por conta da redução de 80% do movimento de clientes no centro das tapioqueiras, aqui na Avenida Costa Soares. E a gente, diante dos estudos que foram feitos, a gente pode identificar que um dos problemas é justamente a redução do número de turistas que vem ao nosso estado por conta de dois fatores. A cidade, infelizmente, não agrada em virtude da limpeza urbana, o nicho tomou de conta, e Fortaleza nem tem um pouco agrada em relação à questão da Segurança Pública. Os turistas que estão chegando aqui estão sendo vítimas de assalto, de lesão corporal, a gente tem vários relatos aí na imprensa. Ontem aconteceu um arrastão lá em Jericoacoara, ou seja, turistas da Argentina e outros estados brasileiros que estavam lá foram inclusive utilizados como refém em relação a ação de criminosos. E infelizmente, por conta disso, a cada dia diminui o número de turistas, gerando esse impacto negativo na economia da nossa cidade. O que fazer para ver essa questão aqui na capital? Olha, reduzir, logicamente, a violência através de um trabalho intenso e parceiro da Prefeitura com o Governo do Estado. E em relação à limpeza urbana, a única competência é da Prefeitura. A Prefeitura precisa fazer seu papel. Houve um corte de repasse para a empresa que faz o recolhimento de lixo em Fortaleza. Eram 300 caçambeiros que faziam o recolhimento do lixo, hoje só são 100. Então isso gerou um impacto realmente na sujeira, no acúmulo de lixo em vários impôs da cidade. E o programa Ceará Pacífico não seria a solução? Olha, o Ceará Pacífico, se colocado em prática, pode ser a solução. A questão é que é um programa bonito, várias pessoas trabalharam na elaboração do projeto, mas ele tem que ser colocado em prática. E como vai se colocar em prática o projeto Ceará Pacífico? Sim, o Governo do Estado contou em 20% dos recursos da segurança pública e 25% de outras partes. Eu não sei como vai colocar em prática um projeto com menos recursos.